Olá, meus queridos amigos, muito boa noite! Muito boa noite, gente! Muito boa noite para todos vocês! Começando, com muito carinho, mais uma pílula noturna, nossas pílulas inspiradoras do bem, baseado em nossa amada evangélica. Quem diria, hein, gente? 28, final de ano chegou, e chegou mesmo, hein? Chegou mesmo! Nosso Bate-Bola do Bem, você entra em contato conosco, não importa se é final de ano, estou aqui do seu lado, para nós conversarmos sobre as suas dúvidas. Entra lá no site www.institutonamaste.com.br e mande sua questão, sua dúvida aqui para mim, tá bom? Eu tenho visto muitas pessoas preocupadas com simpatias no final deste ano, como acontece nos anos anteriores. Eu tive até uma briga com a minha mãe a esse respeito, porque eu queria provar para ela que ela estava errada. Ela sempre passa o ano novo com a mesma roupa, mas ela continua sendo grossa com a gente dentro de casa do mesmo jeito. Ela diz que um dia Deus vai ajudar ela e a paz vai reinar dentro de casa. Mas como vai renascer, ela é a primeira a tirar a paz com o comportamento dela? Acho que ela não enxergou que a roupa que ela tem que trocar é a roupa da alma e não a do corpo. Uau! Profundo isso, né? Quase um desabafo aqui. A gente chama isso de teoria do pensamento mágico, que é quando uma pessoa, isso é comum em criança, né? Criança tem um pensamento mágico, ela tem o bicho-papão, ela tem lá o, sei lá, o saci-pererê, não é assim? Ela tem medos de algumas coisas e, ao mesmo tempo, ela tem a fadinha do dente, vai vir trazer dinheiro para mim. São pensamentos mágicos, a gente pensa em algo, a gente acredita nesse algo e a gente vive o Papai Noel, o Coelhinho da Páscoa. Então, assim, isso é pensamento mágico e não é uma maneira desrespeitosa, é a forma como a gente se dirige a alguém que cria uma ilusão de algo que não é baseado na realidade, não é? E não tem congruência com a realidade. Então, é lógico, gente, que com todo o respeito do mundo, nossa, eu tomo um cuidado enorme de falar dessas coisas, porque o meu respeito às crenças de cada um é muito grande. É claro que não adianta você ter um pensamento mágico, seja ele qual for, pular as sete ondas, muda a cor da roupa, coloca coisas na sua carteira. E tem um monte. Na minha família mesmo, o povo adora fazer isso. Entendeu? E eu acho que essa aqui é a pegada. E eu respeito. E você respeita. Por quê? Porque, gente, cada um tem um tempo de despertar. Pelo que eu entendi, a sua mãe ainda vive essa realidade interna dentro dela, porque falta maturidade a ela de entender que o que vai fazer a diferença para ter paz na sua casa é ela mudar o comportamento dela, você o seu. É, e todas as pessoas, mais eu não sei quem é que mora contigo, mudar também. Porque, meus amigos, o que faz a mudança no relacionamento de todos nós dentro de uma casa, de uma família é o desejo verdadeiro da família de cultivar um ambiente de paz. E cada um precisa mudar um pouquinho. Não é verdade? E se você tentar brigar com a sua mãe, como você disse que tentou, para provar para ela que ela está errada, imagina. Eu estou deduzindo aqui. Já é uma senhora. Há décadas, ela acredita em algo. Não adianta brigar com alguém dessa forma. Você só vai reforçar nela o tipo de crença que ela tem e ainda vai brigar com você, dizendo que você não está respeitando ela. Sugestão carinhosa, siga você o seu caminho, fazendo o que você acha que deve ser feito para trazer mais leveza. Ore pela sua mãe. Peça a Deus pelos amigos espirituais que a protegem para intuí-la, para despertá-la e despertar você também. Porque, meus amigos, lembre-se, o nosso tribofu acha que nós somos o tribofu dele. E, no final das contas, só Deus é que sabe quem tem razão. E talvez os dois tenham razão. Então, nós temos muito a aprender com as pessoas que nos incomodam. Mesmo que nós não consigamos resolver de uma hora para outra essas dificuldades, muito provavelmente nós temos, pelo menos, muito a aprender com elas. Eu não sei sua idade, você não me contou sua condição de vida. Mas, talvez, daqui a algum tempo, sua mamãe já tenha desencarnado. Pense nisso. Ou, talvez, daqui a algum tempo, não sei, você não more mais com ela, case ou faça uma viagem. Enfim, você não more mais com ela. Como é que você quer lembrar dela? E como é que você quer lembrar de você em relação a ela? Você quer lembrar de você brigando com ela por causa da roupa que ela está usando no final do ano? Porque ela não dá conta ainda de entender algumas coisas que você acredita que já enxerga? Ou você quer lembrar de você seguindo o seu caminho, brilhando a sua luz, mesmo com esse ambiente difícil, fazendo aquilo que te cabe realizar? Então, assim, gente, são reflexões que nós vamos fazendo porque nós não conseguimos mudar as pessoas ao nosso redor. Elas mudam quando elas querem e estão prontas, como nós também. Ninguém nos muda, nós mudamos quando estamos prontos e desejamos. Mas nós podemos trabalhar o nosso campo interno. E eu acredito que aquele que trabalha a sua paz interna, aquele que trabalha o seu nível de consciência interno, consegue um estado de paz mesmo quando os familiares são difíceis. Nós vimos isso em diversos gigantes da alma que nos deram grandes exemplos de problemas com seus familiares e, ainda assim, procuraram encontrar um ambiente de paz interior. Então, vai lá, seja feliz, não é? Se você não consegue ter razão para sua mãe, seja feliz. E eu tenho certeza que é mais importante a gente ser feliz do que brigar para ter razão. E, de mais a mais, gente, roupa branca, cor de rosa ou amarela, pulando de um pé direito ou esquerdo, não é? Seja lá que você vai colocar na sua carteira. Meu filho, minha filha, ponha tudo, te faz bem, ponha! E daí, desde que junto, você mude o comportamento e se alinhe com a vida, fazendo as mudanças que precisa para que você realmente seja feliz. Aí, sim, eu acredito que a gente vai conseguir alguma coisa legal, tá bom? Beijo grande no seu coração, muita luz e paz! Até breve, até muito, meus amigos, muito breve!